Música Oi pessoal, tudo bem? Certa vez, viveu um rei muito ganancioso, chamado Shrinjaya. Ele tinha apenas uma filha, e nenhum filho, e ele se sentia muito mal por isso. Então, ele perguntou aos sacerdotes, os brâmanos, o que ele deveria fazer para ter um filho. E eles disseram que ele deveria adorar Naradhamuni, pois ele poderia realizar o seu desejo. Então, um dia, quando Naradhamuni chegou lá no palácio do rei Shrinjaya, Shrinjaya serviu com muito cuidado, e quando Naradhamuni ficou satisfeito, ele pediu para ter um filho. Naradhamuni, então, perguntou ao rei que tipo de filho ele desejava. E o rei respondeu dizendo que queria ter um filho muito bonito, inteligente e saudável, e cuja boca pérolas deveriam cair, enquanto ele chorava ou falava. Naradhamuni, abençoou o rei e foi embora. Logo, o filho nasceu para o rei, pelas bênçãos de Naradhamuni. Pérolas começaram a cair de sua boca, isso toda vez que ele falava ou chorava. O palácio estava cheio de pérolas, e até a porta e parede do palácio estavam encrustadas de joias. A história dessa criança milagrosa se espalhou como um fogo selvagem. Uma gangue de ladrões da floresta conheceu essa criança e decidiram sequestrar o bebê. Uma noite, eles entraram furtivamente no palácio e levaram a criança. Quando o rei soube disso, ele ficou extremamente angustiado. Os soldados reais começaram a procurar a criança por todo o lugar. Quando a gangue de ladrões ouviu que os guardas reais estavam perto, eles decidiram deixar a criança, justamente porque estavam com medo. Mas alguns ladrões discordaram. Um deles sugeriu que a criança fosse cortada em pedaços, pois cada gota de sangue da criança também poderia se transformar em pérolas. E uns discordavam totalmente dessa ideia. Mas chegaram à conclusão que seria melhor fazer. Assim, eles cortaram a criança em pedaços. Mas, para a consternação deles, não conseguiram obter uma única pérola vinda do sangue da criança. Até então, os soldados reais cercaram os ladrões. Eles amarraram os ladrões e levaram perante o rei. O rei conheceu o fim trágico de seu filho. E o rei percebeu que sua ganância acabara por arruiná-lo. Essa é uma história encontrada no Mahabharata. O rei percebeu que suas mamães estão boas. Amém.